Léo Santana foi a Tucano na Bahia para se apresentar no aniversário da cidade. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a Tucano na Bahia A torcida do meu Flamengo subiu, subiu. Várias alminhas desse São Ferreira. Olha o balanço do Marlode. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Vai, 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 vai. Subi de cara, subi de cara, subi de cara. Uiê, uiê, uiê. A torcida do meu Flamengo subiu, subiu, subiu. É isso, do meu Flamengo. A torcida do meu Flamengo. Eu quero agitar. E vem sentando gostoso. E vem jogando de lá. É sensacional. o 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 E os alafotos têm ao meu encontro É que eu tinha um encontro Não, não posso ser seu santo Sou o pato ou hipótese Pode ser até que você não me dê moral Até que você não me dê moral Vem, vem, pra me chamar de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero beijinho, na maioria eu só quero Te pego com muito prazer, na sinceridade você quer e eu quero Vai, Lelão, vai, Lelão, vai, Lelão Deixa, mata meu tudo Deixa, deixa Não para não, para não, para não Deixa Vai, Lelão, vai, Lelão Vai, Lelão, vai, Lelão Mais um, mais um, mais um, 20, where ? Vá, Lelão, vai, Lelão É que o copo puxa a boca 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 É que o copo puxa a boca